Havia um rei com quatro cavalos selvagens. Os cavalos eram de uma raça muito boa, mas eles eram lentos. O rei estava procurando alguém para treiná-los. Ele chamou muitos treinadores, mas ninguém conseguiu treinar os cavalos, pois não deixavam ninguém sentar na costa. Se alguém tentasse sentar, eles iriam pular e deixá-los cair. Muita gente tentou, mas ninguém conseguiu. Um dia o jovem veio ao rei e disse que ele poderia treinar seus quatro cavalos. O rei o avisou e disse, do antes de você muitos treinadores vieram e se machucaram. Mas o homem tinha plena fé em si mesmo e pediu permissão para treinar seus cavalos. Finalmente o rei permitiu que o jovem tentasse a sorte. Mas o jovem colocou uma condição em que ele passaria todos os dias com os quatro cavalos. O rei concordou e deu-lhe permissão para cuidar de seus cavalos. Vários meses se passaram e um dia, o rei veio ver seus cavalos no quintal. Ele observou que, o homem estava montando em um cavalo e todos os três cavalos estavam correndo atrás dele. Ele ficou surpreso, mas também muito feliz porque todos falharam menos o jovem. Então, ele perguntou ao jovem, como ele treinou os cavalos. O jovem disse, meu senhor os cavalos eram realmente selvagens, mas primeiro tentei obter a familiaridade com eles. Para isso, deixei os cavalos em um terreno livremente e então comecei a imitar os cavalos. Quando eles corriam, eu também corria. Quando eles se sentaram, eu também fiz o mesmo. Eles começaram a pensar que eu era também um deles. Um dia, eu coloquei o cinto de segurança no primeiro cavalo, mas se recusou a usar. Depois de alguns dias, eles ficaram habituados. Depois disso, eu sentei em suas costas por alguns dias e comecei a andar. Assim, eu treinei todos os quatro cavalos. Vendo isso, o rei ficou muito feliz e deu muitos prêmios a este jovem. Dessa maneira, descobriremos que todos nós também temos, esses quatro cavalos não treinados dentro de nossa mente, com ansiedade, raiva, ciúme e ganância. Nosso intelecto é um treinador que age sobre esses quatro cavalos. Com seu intelecto, esses quatro podem permanecer sob seu controle. Mas para isso primeiro, você tem que ser amigável com esses quatro. Em primeiro lugar, vamos discutir sobre a preocupação e ansiedade. Todos nós sabemos que a preocupação não é uma solução, e só vai complicar ainda mais o problema. Podemos, então, controlar a preocupação apenas com o nosso pensamento positivo. Tentando encontrar solução para as preocupações, e lembrando que devemos viver um dia após o outro. A felicidade sempre vem, depois de um tempo difícil. E apenas devemos esperar para que, todo momento ruim passe. O cavalo número dois é a nossa raiva. Buda sempre dizia que a raiva é tal fogo naquele que, é com raiva. Queima a si mesmo primeiro e depois queima o outro. A raiva pode até não prejudicar ninguém, mas quem fica com raiva definitivamente sofre. Portanto, sempre que você ficar com raiva, apenas pense sobre os resultados ruins da raiva e, tente acalmar sua mente controlando sua respiração. Praticando devagar e devagar. Cavalo número três é o ciúme. O ciúme surge quando você considera outra pessoa melhor que você. Sempre que o ciúme surgir dentro de você, lembre-se sempre que a comparação é uma atitude muito tola. Por que cada pessoa é única e incomparável? Uma vez que esse entendimento se instala em você o ciúme vai desaparecer. Cavalo número quatro é ganância. Ela nunca termina, não importa o quanto possamos obter. Sempre desejamos obter mais e mais. Muitas vezes no desejo de obter mais, é uma pessoa privada do que tem. Logo, devemos sempre manter o controle sobre os cavalos da mente humana. E tentar ficar contente e aproveitar o que temos. Se você fizer isso, o seu intelecto reinará.